Não está conseguindo realizar tudo o que gostaria durante o seu dia? O dia passa rápido demais para você? Tem uma boa notícia para te dar. Você pode agilizar o seu dia, realizar todas as tarefas desejadas e ainda desfrutar de um tempo livre. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo de faxina pesada no canal. Hoje a faxina é no meu quintal e a linda faxina vou cuidar das minhas plantas. Espero muito que vocês gostem. E já deixem o like se ainda não forem inscritas, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem e ativem o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E aí 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 Já no início da semana, é ideal listar todas as tarefas que precisam ser realizadas durante aquela semana. Depois de listadas, priorizar as mais importantes e assim que disponibilizar um tempo livre, já realizar. É fundamental não procrastinar. Também, planejar as refeições semanais faz com que evitemos o estresse diário na hora de preparar as refeições. Segunda dica, se preparar antecipadamente. Todo final de dia, é importante dar uma olhada na lista de tarefas e se preparar para realizar as tarefas do dia seguinte. E com isso, inclui deixar os itens do café da manhã o mais preparado possível. Mas para isso, as louças do jantar não podem estar acumuladas sobre a pilha. Deixar roupas, uniformes e calçados separados, livra de gastarmos tempo e energia pensando em que vamos usar. Essas simples atitudes são capazes de tornar as manhãs bem mais leves e ágeis. E realizar as compras com antecedência nos livra de não encontrarmos ingredientes para preparar os alimentos do dia. Terceira dica, delegar tarefas. Solicitar a colaboração e dividir tarefas com os outros membros da família é a chave para manter a casa limpa e organizada. Uma casa onde todos realizam tarefas contribuirá com o bem-estar de todos, porque todos irão se beneficiar. Não hesitemos em pedir a contribuição de todos. Quarta dica, desenvolver uma rotina diária de limpeza e organização. Reservar pelo menos 15 minutos para passar em todos os cômodos realizando tarefas básicas como Aspirar o chão e passar pano se necessário, limpar a cômodos de pó com esse tempo seco, se deixar vai se instalando e ficando complicado. Lavar e guardar louças, colocar roupas para lavar, dobrar e guardar, evitar deixar roupas amontoadas para que a bagunça não se instale e elas amassem dobrando o nosso serviço. E já ligada com essa dica, vem a quinta dica, escolher uma tarefa específica para realizar um pouco por dia. Além das tarefas diárias, temos aquelas faxinas mais pesadas, como limpar os azulejos, dentro dos armários, vidros. Para realizar essas tarefas, é importante dividir em pequenas partes e fazer um pouco por dia. Uma parede por dia, uma parte do armário, uma janela, para não ficarmos sobrecarregados ou até desanimarmos. Faxina feita em um só dia, faz com que a casa fique limpa e organizada somente no dia daquela faxina. Já estabelecendo uma rotina diária de limpeza e organização e realizando uma tarefa pesada por dia, faz com que a casa permaneça limpa todos os dias. A constância é fundamental para mantermos a nossa casa limpa. Sexta dica, reservar um horário no dia para tempo livre. Um tempo de recompensa por toda a dedicação com o trabalho, com a família e com a casa. Fazer pausas para descansar, relaxar, meditar, fazer caminhada, se exercitar. Isso faz bem para o corpo e para a mente. Se cuidar é tão importante quanto cuidar da família e da casa. Sétima dica, aprender dizer não. Só assim ficaremos livres de compromissos que não precisam fazer parte da nossa rotina. Nem todas as tarefas precisamos abraçar. Podemos deixar elas para a pessoa a qual elas pertence ou até mesmo delegar. Excesso de trabalho não nos torna uma pessoa mais eficiente ou queridinhas por todos. Mas sim uma pessoa sobrecarregada, fadigada e sem tempo para si mesma. Música 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 Essas são as dicas de hoje. Se adaptadas e se adaptadas e colocadas em prática de acordo com a realidade de cada uma, ficaremos livres de sentimentos de culpa ou de falta de produtividade no final do dia, porque temos total clareza de que fizemos o nosso melhor. Vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado, espero que tenha gostado. Espero que tenha gostado do vídeo e se gostou, deixe o like, compartilhe com as amigas, se inscreva no canal se ainda não for inscrita e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Muito obrigada por assistir. Deus vos abençoe grandemente. Espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.